O SBT Brasil começa com informações sobre o retorno ao Brasil do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. O governo informou mais cedo que vai pedir aos Estados Unidos extradição de Torres caso ele não se apresente até segunda-feira. A repórter Soane Guerreiro tem os detalhes ao vivo de Brasília. Oi, Soane, boa noite pra você. Existe alguma previsão da chegada de Anderson Torres? Oi, Márcia, boa noite a você, a todos que nos acompanham. A expectativa é que Anderson Torres desembarque no aeroporto de Brasília na manhã deste sábado, vindo em um voo direto dos Estados Unidos. A prisão do ex-secretário foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal na última terça-feira. A situação foi agravada depois que a Polícia Federal fez uma busca na casa de Torres e encontrou o que seria o rascunho de um decreto para instalar estado de defesa e mudar o resultado das urnas. Há 24 horas, Anderson Torres não se manifesta. Além do pedido de prisão, hoje foi aberto um novo inquérito contra Anderson Torres, o governador afastado do DF, Ibanez Rocha, e o ex-comandante da PM do DF, Fábio Augusto Vieira, para verificar a atuação dessas autoridades nos ataques às sedes dos três poderes em Brasília no último domingo. Nesta sexta-feira, um novo grupo de presos por envolvimento nos atos passou por audiência de custódia. Veja na reportagem. Mais 284 pessoas presas por envolvimento nos ataques aos três poderes passaram por audiência de custódia. No total, 1.418 pessoas estão em penitenciárias do DF. Após essa etapa, cabe exclusivamente ao ministro Alexandre de Moraes a liberação ou não dos presos. Moraes, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República, abriu um inquérito para investigar indícios de atuação criminosa do governador afastado do DF, Ibanez Rocha, do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, do ex-comandante da Polícia Militar do DF, Fábio Augusto Vieira, e do ex-comandante interino da PM do DF, Fernando de Souza Oliveira. Na decisão, o ministro afirma que o descaso e a conivência do ex-secretário de Segurança Pública e do então comandante da PM, com qualquer planejamento que garantisse a segurança e a ordem no DF, só não foi mais assintoso do que a conduta dolosamente omissiva do governador Ibanez Rocha. O documento ainda determina que seja enviado ofício ao interventor do DF, Ricardo Capelli, para que preste esclarecimentos a respeito das condutas dos agentes de segurança pública e que a Polícia Federal apresente no prazo de 10 dias relatório parcial das provas já coletadas, identificando os agentes com foro por prerrogativa de função como deputados que podem ter concorrido para os delitos em apuração. Nesta sexta, o governador afastado, Ibanez Rocha, se apresentou à Polícia Federal para prestar depoimento e colaborar no inquérito que investiga os atos antidemocráticos. Ficou no prédio por cerca de quatro horas. Ibanez já seria intimado a depor, mas decidiu se antecipar. Após o depoimento, o governador afastado disse que respondeu às perguntas feitas e que espera ter deixado claro que não teve envolvimento nos atos de vandalismo, seja por ação ou omissão. A Polícia Federal Ibanez alegou que determinou a desmobilização de manifestantes em frente ao quartel-general do Exército na capital federal, mas que forças locais teriam sido impedidas pelo próprio Exército. Quem também está na mira da Justiça é o ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, que segue fora do Brasil. O ministro da Justiça, Flavio Dino, disse que pedirá a extradição do ex-secretário se ele não se apresentar à Justiça. Vamos aguardar até o domingo e aí segunda-feira a Polícia Federal, claro, irá tomar as providências cabíveis que aí envolvem essa definição jurídica e também as providências aí de cooperação jurídica internacional. Mais cedo, em uma cerimônia de homenagem aos profissionais que participaram das operações após os atos de domingo, o interventor do DF, Ricardo Capelli, admitiu que a Polícia Militar passa por um momento complicado. Eu tenho certeza que separando o joio do trigo e fortalecendo a corporação, valorizando a corporação, a gente vai retomar a confiança de todos. O Ministério da Justiça mostrou nesta sexta-feira que conseguiu recuperar uma réplica da Constituição de 1988, que foi exibida e roubada no domingo. O exemplar foi devolvido às mãos da presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Também nesta sexta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entregou para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, documentos com a identificação de 44 pessoas que participaram da destruição da sede do Legislativo. Pacheco pediu que eles sejam punidos e paguem pelos danos.